Não Não, eu não sou forte, mas Eu não quero que você me porte Não, eu não sou forte, mas Eu não quero que você me escorte Não, eu não sou forte, mas Eu não quero que você me escorte Eu não quero que você me escorte Não, eu não sou forte, mas Eu não quero que você me escorte Não, eu não sou forte, mas Eu não quero que você me escorte Não, eu não sou forte, mas Eu não quero que você me escorte Eu não sou forte, mas Eu não quero que você me escorte Eu não sou forte, mas Eu não quero que você me escorte Eu não fui suja Não, eu não sou mais solide Não, 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 não 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 Não, 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 não